A pergunta toca duas dimensões, uma da utilização e da preparação dos utilizadores da sua literacia digital e nós em Portugal, ainda que haja uma grande porcentagem de utilizadores de mobile e de smartphones e até de internet, mas a dimensão do e-commerce ainda é, comparativamente com os outros países europeus, relativamente baixa e, portanto, ainda há uma certa iliteracia digital e, portanto, não há uma propagação dos novos modelos. Este é um dado que é quase orgânico, que se vai desenvolvendo. Depois há o outro lado, que é o lado da regulação. O que nós assistimos é que os modelos, os novos modelos, os modelos disruptivos, são muito mais céleiros, são muito mais ágeis, conquistam o território e implementam-se muito mais rapidamente por uma adesão orgânica do que as esferas políticas ou relatórias conseguem reagir. E isso é que é a disrupção. Porque nós todos estamos muito preparados e vivemos muito num modelo de inovação incremental, design thinking, portanto, inovação das ideias, fala-se muito agora de... As ideias são commodities. Quer dizer, nós já há muitos anos que o homem pensa. Não pensa desde agora. O homem ao ser pensando há milhares de anos, não é? Ou desde sempre. A questão está no propósito da inovação e a forma como pensamos nos novos modelos. E estes que estamos a assistir, como são de facto pensados com um propósito genuíno, começam por sentar-se naquilo que pode resolver os problemas das pessoas e não nos modelos existentes. Não é melhorar o que já fazemos, nem é fazer coisas novas em cima da regulação dos modelos que existem. São modelos completamente novos. Vêm completamente para romper e apanham desprevenidos todas as regulações e todos os fenómenos que possam querer calcular o status quo e os modelos existentes. E, portanto, a regulação e o querer estabelecer paralelos entre o existente e o que aparece, os novos modelos, anda sempre atrasado. E, ao fim e ao cabo, também é isso que dá espaço a que tínhamos que pensar de uma forma diferente e tínhamos que estar preparados para estes novos modelos que vêm de sítios muito diferentes. Ou seja, o Airbnb vem de quem não tem cadeias de loteiros. A Uber vem de quem não tem táxis. Ou seja, não é preciso estar na indústria, não é preciso ter ativos, não é preciso ter património para pôr em causa os modelos existentes. E, portanto, a gente tem que estar na indústria, não é preciso ter ativos.